O Lula editou a medida provisória dois dias depois que os irmãos Batista compraram, chocando o mercado. Havia 12 termoelétricas à venda na Amazônia, todas micadas, e fazia meses que essas termoelétricas estavam ofertadas no mercado, ninguém queria comprar. De repente, não mais do que de repente, Joesley e Wesley Batista, os notórios irmãos Batista da JBS, corruptores profissionais da vida republicana, ex-vida republicana brasileira, compram as sete. Lá vão investigar. Aliás, uma jornalista do Globo, eu não estou lembrando o nome aqui, mas vi a ela. Malu Gaspar publicou isso. Então, reparem, eles compraram. E por que eles compraram isso? Foi o mercado investigar. Ora, eles compraram por quê? Porque uma medida provisória diz no artigo lá que os 150 milhões por mês de prejuízo dessas estatais passam agora a ser pagos pelo Josias de Souza, pela Fabiola Cidral, pelo Tales Faria, pelo Ciro Gomes e pelo Povão através de um incremento na tarifa de energia elétrica. Ou seja, o prejuízo do negócio que inviabilizou para outras pessoas que não queriam comprar foi estatizado, não, foi tornado popular. O Povão vai pagar. Mas tem mais, é muito mais grave. Nove bilhões de reais é o passivo da Amazônia Energia, da Amazonas Energia. E a medida provisória, meio que especulando sobre o futuro, talvez eu tenha melado essa negociata, ou não, tal é o cinismo, a dizer lá no artigo que, em hipótese, sim, o Lula manda. A Amazônia Energia está quebrada. Em circunstância de quebradeira, diz a lei brasileira que é caso de cassação da concessão e assunção pelo Estado para fazer a consolidação, dado que a energia é um bem que não pode descontinuar a oferta. Nós estamos falando da energia do polo industrial de Manaus, de onde sai 8% da produção industrial brasileira, só para dar um exemplo prático. Pois bem, o que o Lula faz? Ao invés de cumprir a lei, manda a Agência Nacional de Energia Elétrica dar um jeito de flexibilizar os problemas da Amazônia, Amazonas Energia, e diz que, em caso da iniciativa privada comprar Amazonas Energia, o passivo de nove bilhões de reais dela vai ser convertido, olha, meu irmão, em ações do sistema Eletrobras, que, por sua vez, está controlado pelos três controladores das americanas, a grande turbo-fraude das americanas, que também foi denunciada na newsletter com detalhes, mostrando que quem presidia a reunião do Conselho da Administração, ainda que não fosse formalmente membro dela, era o Cicu Pira.